O Núcleo de Gays e Lésbica do Partido dos Trabalhadores nasce dia 11 de junho de 1992. Pouco mais de uma década da fundação do partido, a questão da homossexualidade começa a ser discutida ainda timidamente nas fileiras do partido. Mas o século muda e nossa luta continua, não em um cenário que imaginávamos nos anos 90. O movimento ganha espaço na sociedade e alguns direitos diante de nossa luta. Mas os setores conservadores fundamentalistas também se colocam à vista. O fundamentalismo obscuro ressurge e busca intimidar a sociedade dizendo contrário às liberdades sexuais e aos direitos reprodutivos e direito do próprio corpo. É nesta situação que o setorial LGBT do PT se depara na atualidade. Dentro da reademocratização, elegemos um presidente vindo dos trabalhadores, que foi sucedido por uma mulher que convive a cada dia com a diversidade, de manter a democracia e a liberdade e os direitos individuais e coletivos, diante de parte reacionária e conservadora da sociedade. Aqui entra a importância do nosso setorial, que é dialogar com o partido para que compreenda a nossa diversidade. Que, acima de tudo, vivemos num Estado laico, onde não cabem divergências religiosas para impedir qualquer outro direito. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.